Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de Sarah Kelley que foi bater a primeira ultra gente, pois é, junto com a Eliette E ela teve uma grande surpresa, pois é Brasil, tomou um susto galera, a gravidez dela está mais avançada do que ela imaginava, sim, ela errou nas suas contas Ela pensou que estava com menos tempo, mas ela já está com 15 semanas e 3 dias Brasil, pois é Vou deixar uma tabelinha aqui porque eu sei que é complicado essas coisas de semana gente, e pela tabela ela está já com 4 meses Então quer dizer gente, que no passeio que ela fez a praia, ela já estava grávida Quando ela fez aquela brincadeira, sem querer querendo, na hora de dormir, contando 1, 2, 3, 4 e 5 pra barriguinha Parece que já tinha bebê no forninho sim E quando ela foi questionada, ela falou gente, que sua menstruação tinha descido tanto que ela não tomou banho no mar, pois estava naqueles dias Será que ela não confundiu com a anidação? Ou será que foi mais uma mentirinha? E realmente ela não menstruou foi coisa nenhuma gente, não sei Só sei que a Sarah Kelly ia estar com mais tempo do que ela imaginava, e sim, deu pra ver o sexo direitinho do bebê Só que ela está fazendo suspense, diz ela que não viu o sexo, pediu para o médico escrever lá e colocou dentro de um papel Mas falou que estava super ansiosa, a vontade era de abrir o papel e ver o que realmente é o sexo do bebê Mas ela falou que não, vai esperar, vai ver com o Wilker o que eles vão decidir Se já vão fazer o chá revelação ou vai fazer uma sexagem fetal para ver e ter certeza do resultado da ultrassom Porque muitas das vezes realmente tem erro nesses resultados, e a pessoa pensa que é uma coisa e é outra E tem muitas que só descobrem de surpresa na hora que o baby nasce e vê que não é nada daquilo que a ultra mostrou Eu acho que a sexagem é mais confiável, não é mesmo? Ou esperar uma próxima ultra até para confirmar o resultado da primeira, não é mesmo? Mas a Sarah Kelly falou que está muito alegre, a sua gravidez segue normal, gente O bebê está bem, ela está bem, o medo dela era ter uma gravidez complicada como a última Mas parece que essa está de boa na lagoa Só teve essa surpresinha que o baby está maiorzinho que ela imaginava, né? Com mais tempo de gestação Então é isso, ditucas, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários o que vocês acham E se você for nova ou nova, continue aqui comigo Fiquem com Deus, bye bye E até a próxima